E aqui está mais um equipamento que nós usamos no nosso sistema eólico e solar de 12 volts, que é carregar um celular no 12 volts. Aqui eu tenho cinco maneiras no qual podemos carregar o nosso celular. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu pretendo nesse vídeo, pessoal, passar o máximo possível de informação em pouco tempo. Informações boas, que podem ser úteis. Então, a primeira maneira de carregar o seu celular, lógico, a mais fácil, até uma criança consegue, é você ter o carregador original do seu aparelho, que é o que você faz. Conecta o seu carregador aqui. E depois coloca isso aqui na energia da concessionária, na tomada. Sem problemas, ok? Essa é uma maneira prática, onde você pode carregar o seu celular, não sem nenhuma dor de cabeça. A dor de cabeça vai vir no final do mês, que você vai ter que pagar a continha de energia. No nosso caso, nós não vamos utilizar isso aqui, pessoal. O nosso é no 12 volts. Essas outras quatro maneiras, sim, podemos carregar o nosso celular no 12 volts. Essa primeira maneira dos quatro, que também é uma maneira bem prática para você carregar o seu celular, é a seguinte. Você tem que ter cuidado na hora de comprar os seus equipamentos para montar o seu sistema solar. Painel, controlador, bateria, inversor e assim por diante. Na compra do controlador de carga, se você tiver um dinheiro bom para fazer esse investimento, você já compra um controlador de carga que já vem entrada para cabo USB. Tem uns que vêm até com duas entradas. Comprou esse controlador de carga com entrada USB e, se possível, um bom, um MPPT, né? O pessoal chama muito. Então, o que é que você faz? Comprou esse controlador de carga, conecta aqui com o cabo USB e, depois, conecta no seu celular. Acabou o seu problema. Porém, o meu não tem, pessoal. Comprei um bem simples mesmo, porque não tive condições de comprar um melhor, como você vai ver aí na imagem. Observou, pessoal? No meu não tem a entrada para cabo USB. Então, esse aqui também não serve para a gente. O que serve para a gente são esses. E vamos explicar agora. Esse primeiro aqui, pessoal, todo mundo conhece, é aquele chamado Power Banking. Aqui eu tenho apenas uma célula de lítio. Nesse aqui, o que é que eu faço? Eu carrego essa célula de lítio no 12 volts. Depois eu vou mostrar, pessoal, como é que eu carrego minhas células de lítio e minhas baterias de lítio. Então, eu carrego. Depois, coloco aqui. Aí sim, eu preciso uma entrada para cabo USB. Coloco uma entrada para cabo USB. E depois, coloco no meu celular. Porém, dessa maneira aqui, há um problema. Primeiro, porque esta célula, mesmo carregada, dificilmente ela vai carregar meu celular por completo. No máximo, ela vai carregar aí 50%, 60%, no máximo. Porque aqui, uma célula dessa, carregada, tem 4,2 volts. Aqui, tem um circuito que transforma ela em 5,5 volts, mais ou menos. Isso aqui, pessoal, é uma espécie de conversor de tensão. Ele pega uma tensão baixa e eleva a tensão. Nesse aumento de tensão, pessoal, essa bateria aqui, ela sofre perdas. E é por isso também que eu não utilizo o conversor de tensão de 12 para 120 ou 250, porque há perdas. Inclusive, eu vou fazer um vídeo explicando por que eu não uso o conversor de tensão, né? Porque há perdas de energia grande, pessoal. E minha bateria não é tão grande assim. E também eu vou explicar, vou fazer um powerbank maior do que esse. Então, esta é mais uma maneira que nós carregamos o celular. Porém, eu uso pouco ela, pessoal. Agora, vamos a outra maneira. Essa maneira, pessoal, é uma das que eu mais utilizo. Como é? Nós temos que ter aquele aparelhozinho, né? O pessoal chama de acendedor de cigarro, de carro. Observe aqui, ó. Porém, como eu compro, pessoal, tudo em reciclado, ele não vem com a entrada de celular. Observe. Então, eu tenho que fazer uma adaptação aqui, ó. Como eu fiz nesse aqui, ó. Eu só vou restaurar de novo. Estava feioso, eu vou restaurar de novo para ficar mais bonitinho. E aqui eu adaptei uma... Esse conector aqui, pessoal. Sempre no meu conector eu pinto um lado de vermelho para não errar quando eu conectar, pessoal. Porque nós estamos trabalhando com corrente contínua. Porém, eu vou ter que substituir, pessoal, para facilitar a minha vida. Eu vou ter que substituir todas as minhas tomadas e esses conectores aqui por um conector de três pinos. Como esse aqui, pessoal, ó. Aqui são três pinos. E aqui é a tomada, ó. Vamos lá, ó. Aqui ele entra, beleza? Agora aqui ele já não entra. Então, facilitaria para mim. Eu não precisava pintar nada. Eu vou ter que pegar todos os conectores aqui, ó. Comprar vários conectores desse e consertar todas as minhas tomadas também para ser de três pinos. E aí dá beleza. Não vou ter problema de conectar de forma errada o aparelho. Então, voltando aqui, pessoal. Aqui é o positivo e aqui é o negativo. Como é que funciona? Aqui entra 12 volts ou 24 volts e ele transforma através de um circuito em 5 volts, que vai dar para você carregar o seu aparelho. Só para a gente fazer um teste, pessoal. Aqui é o positivo. Isso aqui, 12 volts da bateria, beleza? Positivo aqui. O negativo é aqui, ó. Cadê a luzinha aqui? Tem um LED. Vai acender, ó. Observou? Aqui está entrando 12 volts e aqui está saindo cerca de 5,5 volts, mais ou menos. Justamente para carregar o meu celular. E é um dos que eu mais uso, pessoal. Isso aqui, ok? Agora vamos ao próximo. A outra maneira que eu uso de carregar o meu celular agora não é mais o celular propriamente, mas a bateria do celular é essa. Eu utilizo muito essa, pessoal. Aqui é a junção desse aparelho, pega 12 ou 24 volts da bateria do controlador, transforma em 5 volts, juntamente, pessoal, com essa gambiarra aqui, ó. Isso aqui substitui aqueles carregadores universais. Aqui ele é adaptado para qualquer bateria, pessoal, ó. Observe, ó. Eu vou até mostrar um vídeo ensinando como é que faz isso aqui, pessoal. Então, o que é que você faz? Você pega a bateria. Eu vou colocar aqui, pessoal. Para ser bem ligeiro aqui o nosso vídeo. Descobre onde é o positivo da bateria. Coloca aqui. Coloca aqui. E conecta lá no seu sistema de 12 volts. Beleza, pessoal? Isso aqui eu utilizo muito porque eu carrego umas duas, três baterias, pessoal. Principalmente quando eu vou gravar vídeo, né? A bateria está fraquinha e eu preciso movimentar o celular para ir para cá. Então, eu troco logo uma bateria nova e faço os vídeos, as gravações. Então, esse aqui também eu utilizo muito, ainda mais nesses dias agora. Aqui são duas baterias do meu celular. Lembrando, pessoal, todas essas convenções aqui, sempre a perda de energia. Tanto para elevar a energia, quanto para rebaixar a energia. Em alguns equipamentos, se gasta muita energia para fazer essa modificação. Em outros, menos energia. Vai depender muito de como é fabricado esse equipamento de elevador ou de baixador de tensão. Ok, pessoal? Vou deixar algumas imagens aí, eu carregando os meus celulares, né? Ok? Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Só quero passar uma ótima informação aqui sobre o meu sistema solar. Como estamos trabalhando com corrente contínua, não é alternada, temos que saber qual é a polaridade quando vamos ligar os nossos equipamentos. Por exemplo, eu fiz essa adaptação aqui com essa tomada e esse conector. No entanto, eu pintei de vermelho para simbolizar o positivo. Mas isso aqui, há muito tempo eu estou usando isso. Mas não dá certo, porque uma hora você vai fazer isso aqui e vai danificar seu aparelho. Então, qual é a melhor opção aqui, pessoal? Inclusive, nesse teste que eu fiz agora, para fazer o vídeo, eu queimei esse aparelho, abri ele de um diodo que tinha entrado em corto, porque eu fiz essa troca. Então, qual é, como resolver isso? No meu caso, eu vou resolver aqui, ó. Preciso de um conector aqui com três pinos. Eu vou ter que trocar toda a minha tomada e meus conectores. Observe aqui, ó. Aqui, ele entra. Mas desse jeito, ele não entra de jeito nenhum, pessoal. Aqui, então, uma tomada, um conector com três pinos e uma tomada de três pinos resolve o meu problema de conexão. Ok, ó. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixa o like e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.